Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. E hoje mais um dia de VEDA. Tamo no comecinho ainda, mas eu sei que eu vou conseguir. Se Deus quiser, eu vou conseguir. E hoje eu vim fazer pra vocês um top 3 livros favoritos que eu já li e que eu amo e que eu adoro e que eu levo pra minha vida. Você já deve me conhecer muito bem pra saber que o primeiro livro que eu coloco como preferido e essencial na minha vida é extraordinário. E eu tenho essa edição linda de capa branca que eu adoro e que foi muito difícil conseguir. Nem foi. Foi troca no Scooby. Vocês sabem que Extraordinário é uma história que me cativa e que eu adoro e que simplesmente representa tudo de bom, assim, na vida. Nessa história aqui eu consigo tirar vários ensinamentos sobre a vida, sobre preconceito, sobre julgamento. E eu acho que se vocês não leram ainda, vocês devem ler outro livro que eu adoro. E por puros motivos de sangue, assassinato, violência e entretenimento basicamente, é Beto Royale. Esse livro aqui, que é enorme e que eu li muito rápido, eu simplesmente adoro. Não me perguntem o porquê, eu simplesmente adoro esse livro. Eu devorei muito rápido, até tava com vontade de reler. Mas... não é mesmo? E o terceiro livro é uma leitura um pouco mais recente, não tão recente assim, pelo menos é mais recente que os outros. É o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu li esse livro aqui o ano passado e foi uma luta, porque eu já tava querendo ler há um tempo. Só que toda vez que eu olhava pra essa capa eu ficava tipo... Ai, é terror, né? E até o momento que a Leia me mandou esse livro e falou assim, não, você vai ler sim. E eu falei assim, não, agora eu vou ler. E eu me apaixonei, porque ele não é de terror, ele é uma fantasia. E eu já tô com um segundo, eu quero muito ler. Pelo menos da data que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não li. E tá numa edição maravilhosa também, de capa dura e jacket. E arrasaram nessa edição nova. E o Orfanato da Senhorita Peregrine... E o Orfanato da Senhorita Peregrine... E o Orfanato da Senhorita Peregrine é um favorito, porque juntou adolescentes e superpoderes e fendas temporais e coisas muito loucas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Comenta aí qual que é o seu top 3 de livros favoritos. Eu quero muito saber. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui no canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até amanhã. Ai, miniatura, burro. Tchau. Tchau.